O governo do estado repassou cerca de 2 milhões de reais para 39 entidades que atendem crianças e adolescentes no Rio Grande do Sul. Os recursos são do Fundo Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, abastecido por doações deduzidas do Imposto de Renda Devido. A cerimônia que formalizou o repasse ocorreu nesta quarta-feira no Palácio Piratini. Esse recurso pode beneficiar muita criança e muito adolescente, especialmente as APAES. Hoje a gente viu aqui na assinatura dos convênios, a grande maioria dos projetos são projetos de APAES, quer dizer que atende aquelas crianças que realmente têm necessidades muito especiais. Então, pedi a todos que na hora de fazer a sua declaração de Imposto de Renda, pense e destine. Ninguém vai gastar nenhum centavo a mais. É aquele imposto devido, é aquele que a gente vai pagar, que a gente tem que pagar 6% do que temos que pagar, podemos escolher e destinar para os fundos da criança ou para o fundo do idoso. Ao todo, foram beneficiadas 33 ONGs e 6 prefeituras. A liberação dos recursos vai permitir que mais de 6 mil atendimentos diretos e 10 mil indiretos possam ser realizados por essas entidades. A central única das favelas de Frederico Westphalen foi uma das instituições beneficiadas. Vai atender cerca de 2 mil jovens com palestras, capacitação para o mercado de trabalho. Também vão ter eventos culturais acontecendo na cidade pelo período de seis meses. Então, a gente já tem outras edições agora com essa parceria, com esse recurso do Fundo Estadual da Criança e Adolescente. Vamos conseguir fazer ainda um trabalho maior, atendendo uma maior quantidade de jovens no município. No discurso, o governador José Ivo Sartori ressaltou que as ações sociais mudam a realidade daqueles que mais precisam. O repasse desses quase 2 milhões do Fundo Estadual da Criança e do Adolescente vão permitir que mais de 6 mil atendimentos diretos e 10 mil indiretos possam ser realizados por essas 33 organizações da sociedade civil e os outros cinco municípios que também ganharam com seus projetos. Então, essa atenção que será oferecida para as nossas crianças, nossos jovens, elas podem sim transformar vidas e no futuro fazer a diferença na nossa sociedade. Se a gente não der essa oportunidade e não for oferecer esta esperança, com certeza as mudanças não vão ocorrer.